O candidato do MPLA a Presidente da República, João Lourenço, visitou nas domingos mercados do Catintão e dos Congolenses, distritos urbanos da Maiang e do Rangel, no seguimento da sua campanha eleitoral. Apesar de ter realizado o último comício de campanha sábado último em Luanda, João Lourenço foi ao encontro dos vendedores para reforçar o seu apelo de voto. Nos dois mercados, o candidato do MPLA, acompanhado pela esposa Ana Dias Lourenço e pelo primeiro secretário provincial do partido em Luanda, Higino Carneiro, foi recebido com ovação por centenas de vendedores. Em ambos lugares, o candidato desempenhou o habitual exercício pedagógico, explicando ao pormenor todos os passos sobre a forma correta de votar. A campanha eleitoral encerra-se oficialmente nesta segunda-feira 21, devendo, dia 22 de agosto, estar reservado à reflexão dos candidatos e dos eleitores. As quartas eleições multipartidárias de Angola decorrem dia 23 de agosto com cinco partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA e APN, bem como a coligação Casa C. A CIDADE NO BRASIL